Esse ano eu vou passar de ano Não, 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 sério Em 2017 eu vou encontrar a mulher da minha vida Em 2017 eu vou arranjar um emprego muito foda, na moral Em 2017 eu vou voltar pra academia Na moral, eu vou ficar gostosão, tu vai ver, porra Em 2017 eu vou parar de beber, cara Moleque, em 2017 eu vou juntar dinheiro pra caralho Eu comprei até um baúzinho aqui, moleque Eu vou juntar muito dinheiro, tu não tá entendendo Em 2017 eu vou encontrar minha alma gêmea mesmo Você vai ver, meus amigos recalcados Vou falar, jogar tudo na cara deles Ai, seu negu, você não perdeu ninguém Ai, seu negu, vai morrer sozinho Vou jogar na cara deles Que eu vou encontrar alguém Em 2017 eu vou voltar a estudar, você vai ver Vou voltar a estudar pra caralho Puta merda, hein Eita porra, vou estudar outra coisa E eu que em 2017 vou dar o cu Fala galera, beleza? Aqui quem fala, o Soninho aqui Dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Galera, primeiramente, feliz ano novo Pra todo mundo, é claro Estamos em 2016 ainda, mas já tô dando feliz ano novo Porque, né, é o último dia do ano Feliz 2017 Talvez você veja esse vídeo em janeiro Sei lá quando, 2017, 2018, whatever Mas e aí, que tal galera? Esse vídeo é puto Eu só vim falar algumas coisas rápidas Eu vim falar sobre promessas de ano novo Que você sempre fala Todo final de ano E nunca faz no ano seguinte Eu vou mandar uma frase aqui de reflexão pra vocês E quero que vocês absorvam nesse cérebro de vocês, ok? A vida não teria graça nenhuma Se fosse somente de momentos bons Quanto mais Esqueci a frase, puta merda A vida não teria graça nenhuma Se fosse feita somente de momentos bons Quanto mais ela me desafia Mais eu quero vencê-la Então galera, se desafie Se desafie Vai pra academia Começa a agir Traça suas metas pra 2017 Faça com que elas se realizem Tenha foco, beleza? Em tudo que você for fazer E muito sucesso pra vocês Feliz ano novo Gostei muito, muito, muito de 2017 Conseguimos chegar aí a 50 mil subscribers Até maio de 2017 A gente tá com uma meta aí Pra você que não me conhece ainda Eu vou fazer um desafio insano Que eu ainda não sei qual é Muito obrigado a você que assistiu até aqui Eu só quero falar mais uma coisa agora Me siga no Instagram E no Snapchat Que lá agora tem Snap no Instagram Essas porra de stories Sei lá o que Me segue Que o meu ano novo Moleque Que é putaria O que que é ano novo de verdade Beleza? Tamo junto Um abraço pra vocês Deixa seu like Se inscreve no canal E feliz ano novo de novo Muito sucesso E paz Felicidade Realizações E saúde Tchau Me deu uma Pro cachorrido Me dá uma Eu sou seu dano Me deu uma Pra caminhar Escutar o meu fome Pra comemorar Eu vou bater Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri